Atenção pessoal, olha aí, vocês sabem o que é isso aqui, ó, isso aqui gente, isso aqui é a duplicação da rodovia dos Tamoios, na serra que vai de Caraguá, Batuba, isso é um show de engenharia, o caminhão ele está sendo transportado, é um caminhão de concreto, transportado por teleférico, é de carga para não desmatar a vegetação nativa, quer dizer, Bolsonaro respeitando o meio ambiente e a esquerda gritando e latindo, aí Bolsonaro fazendo um grande trabalho, gente, Bolsonaro está fazendo o Brasil uma China verdadeira de desenvolvimento total, uma riqueza imensa, é, enquanto o petista fica em casa aí, ó, cagando, é, sem fazer porra nenhuma, comendo e ainda querendo dinheiro de graça, Bolsonaro trabalhando, ha, 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 olha aí, gente, Bolsonaro rasgando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste com rodovias e ferrovia para fazer o país grande, o país gigante, está vendo aí, gente, isso é o Brasil, isso é Bolsonaro, aqui não é obra superfaturada, roubada, né, que o tempo do PT ficou bilionário roubando nesta pasta aí, né, o ministro, desenvolvendo o país, isso aí, gente, compartilha esse vídeo aí, ha, 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 Obrigado.